Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O ministro Raul Jugman tomou posse no Ministério Extraordinário da Segurança Pública e disse que a criação da pasta é um ato sem volta que vai gerar uma mudança concreta no país. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e pediu o envolvimento da sociedade no combate à violência e ao crime organizado. Durante a cerimônia de posse, o novo ministro Raul Jugman defendeu um sistema unificado de segurança pública no país. Esse ato de coragem e determinação do seu presidente da República de criar esse ministério não tem volta. Não tem volta. Não acredito que qualquer que seja quem nos governe amanhã que volte atrás nesse ato, presidente, de criação desse ministério. Porque ele, sem sombra de dúvida, ainda que curto, será intenso. Jugman deixa o Ministério da Defesa para assumir o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Segundo ele, a criação do ministério tem o objetivo de integrar ações com estados e municípios. A União precisa ampliar suas responsabilidades e coordenar e promover a integração entre os entes federativos, estados e municípios. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que cinco. Como aqui dito, coordenar os entes federados. Coordenar e integrá-los dentro de uma política, efetivamente, de segurança pública, cidadã e nacional. Combater duramente, enfatizo duramente, o crime organizado. Mas sem jamais desconsiderar a lei e os direitos humanos. O Ministério Extraordinário de Segurança Pública, criado por meio de medida provisória, vai coordenar a integração de todos os serviços de segurança pública no país, assumindo a maior parte das ações federais em segurança. Passam a ser vinculados ao novo ministério, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Não basta botar a polícia presencialmente, quer dizer, um policial na rua, etc. É preciso, nos dias atuais, em face, até convenhamos, do avanço tecnológico, que o banditismo soube aproveitar, é preciso ter sistemas de inteligência, detectores que detectem essa movimentação daqueles que traficam, daqueles que causam os maiores problemas para a nacionalidade brasileira. E hoje nós estamos precisamente com este ministério buscando fazer, repito, essa integração. A cerimônia lotou o Salão Oeste do Palácio do Planalto. Estiveram presentes ministros de Estado, parlamentares e convidados. Temer destacou a capacidade de diálogo do ministro Raul Jungmann e disse que, a partir de agora, ele passará a administrar uma parte sensível da vida dos brasileiros. O presidente aproveitou ainda para pedir à população que se engaje no combate à violência. Aproveito para pedir à sociedade civil que participe intensamente desta questão de controle da segurança. Como fazê-lo? Fazê-lo não só fazendo reuniões nos seus bairros, Mas, se souber alguma coisa, o Disque Denúncia, que é anônimo, sempre é extremamente útil em todos os estados brasileiros, de igual maneira na União Federal. O general Walter Souza Braga Neto, interventor no Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Michel Temer, anunciou nesta manhã os detalhes da ação no Estado. Braga Neto explicou como vai funcionar a organização do Gabinete de Intervenção Federal. Na avaliação do interventor, o objetivo é recuperar a credibilidade da segurança pública no Estado. A intervenção é gerencial. O objetivo nosso é integrar e cooperar. A intenção nossa é que, ao final dessa intervenção, essa credibilidade, o orgulho de ser policial militar, policial civil no Rio de Janeiro, ela tenha um up. Então, a finalidade é exatamente cooperar nessa integração e nesse gerenciamento. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição segurança pública no Rio de Janeiro. O general afirmou também que não existem planos de ocupação permanente das comunidades. O interventor anunciou ainda uma medida para reduzir a corrupção nos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. A intenção nossa é fortalecer as corregidorias, certo? Vamos fortalecer as corregidorias e tomar todas as medidas necessárias, que forem necessárias, para que o bom policial seja valorizado, o bom policial, o bom profissional, não é só o policial. O bom profissional seja valorizado e o mau profissional seja penalizado. Mas as corregidorias, a intenção nossa é fortalecê-las. Profissionais e instituições da área de saúde foram homenageados nesta tarde no Palácio do Planalto. O repórter Pablo Mundim acompanhou e conversa agora ao vivo com a gente sobre esse assunto. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Terminou agora há pouco a cerimônia de entrega da medalha Ordem do Mérito Oswaldo Cruz, criada em 1970 e é um reconhecimento à atuação destacada no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas pelos resultados da saúde de milhares de brasileiros. Ao todo, foram 33 condecorados nos mais diversos segmentos, como representantes de instituições filantrópicas, universidades, hospitais, empresas de comunicação, entidades do setor da saúde, entre outros profissionais que, de alguma maneira, prestaram relevantes contribuições à saúde pública. Durante o evento, o presidente Michel Temer elogiou vários dos seus ministros, dando especial atenção ao ministro Ricardo Barros, que, segundo palavras do próprio presidente, revelou-se um gestor extraordinário, gerando economia de bilhões de reais em gastos supérfluos para serem reinvestidos no atendimento e assistência dos usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Além disso, Michel Temer destacou a importância do trabalho diário de todos os homenageados. Eu quero, inauguralmente, dizer que é, naturalmente, uma satisfação recebê-los nesta solenidade, porque eu verifico que nós homenageamos aqui brasileiros que se destacam na promoção do bem-estar e da qualidade de vida de nossa gente. No evento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou o esforço conjunto que tem sido feito entre governo federal, estados e municípios para baratear a compra de medicamentos, simplificar o repasse de recursos da saúde, qualificar a gestão em todos os níveis e descentralizar as decisões para que os recursos sejam usados com mais eficiência e agilidade. Nós sabemos que não é que não faltem mais recursos para a saúde presente, mas enquanto não tivermos a certeza de que gastamos bem os recursos que temos, não é justo com a sociedade pedir mais recursos para a saúde. Enquanto nós não fizermos a lição de casa, não garantirmos que estamos sendo absolutamente corretos com a aplicação do que temos, não é justo pedir mais. O contribuinte quer o retorno daquilo que paga com impostos e nós temos podido neste período de gestão, com esta economia de 4 bilhões e 800 bilhões de reais, reaplicada a toda e mais serviços de saúde, dar um caminho, um exemplo de que é possível sim fazer mais com o mesmo. As receitas do governo central superaram as despesas em 31 bilhões de reais em janeiro. Os números foram divulgados pelo Tesouro Nacional e não incluem os gastos com os juros da dívida pública. O resultado é o melhor para meses de janeiro, desde o início da série histórica em 1997. O governo central inclui a Previdência, o Banco Central e o Tesouro Nacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.